A CIDADE NO BRASIL Alô meu povo, tô aqui junto com vocês na internet Estranhando esse novo projeto da Cangaia, que é a TV Cangaia Aqui vai ter bastidores do show, entrevistas, tudo sobre a Cangaia de Jag Beijo pra vocês, tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti